Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Eu vim trazer para vocês agora uma pequena palavra que vai servir para você, para sua família, para os seus amigos. Bom, o negócio é o seguinte, você sabia que há poder na palavra? É exatamente isso, há poder na palavra. Muitas vezes passamos semanas conversando nas redes sociais, escrevendo mensagem, mandando mensagem, recebendo mensagem e aí muitas pessoas acabam se perdendo. Quando ela fala alguma coisa, quando ela escreve alguma coisa. Agora, as pessoas, elas se tomam muito cuidado na hora que vai falar. Porque uma vez que você falou, não tem como voltar lá atrás do que você falou. O que você falou, falou e vai ficar falado o resto da vida. Jamais as pessoas vão esquecer do que você falou, porque a palavra, ela é semelhante a uma semente. Uma vez que ela saiu da sua boca, foi para a terra, ela vai dar o seu fruto. Mais tarde, ela vai produzir na mente das pessoas, no coração das pessoas. Aí não tem mais como voltar lá atrás do que você falou. Ou então do que nós falamos. Então, meu amigo, minha amiga, você precisa tomar cuidado na hora de você abrir a boca. Porque uma vez que você abriu a boca, você falou qualquer coisa, uma pequena palavra, uma palavra grande, uma palavra pequena, você agora vai se tornar escrava do que você falou. Muitas pessoas, elas são escravos do que ela fala. E elas não entendem isso. Elas acham que elas podem falar o que elas quiserem. Elas acham que elas podem abrir a boca, falar, falar, falar o que elas quiserem. Só que tem uma coisa, mais tarde, ela vai responder pelo que ela falou. Porque enquanto a palavra estiver dentro de você, a palavra é sua escrava. Da partir que você pronunciou a palavra, você falou qualquer tipo de palavra, você se torna escrava dessa palavra. E muitas pessoas já se tornaram escrava da palavra, do que ela falou. E aí, algumas delas, entra em opressão, entra em amargura, fica triste, amargurada, porque percebeu que falou alguma coisa errada. Ela percebeu que ela falou palavras precipitadas. Então, nós temos que tomar cuidado na hora de falar, nós temos que tomar cuidado para não se precipitar na hora de falar. que seja em qualquer lugar, que seja no emprego, que seja na igreja, que seja em casa, que seja nas redes sociais. Temos que tomar muito cuidado na hora de abrir a boca para falar alguma coisa. E até mesmo na hora de escrever alguma coisa. Muitas pessoas, elas pegam seu celular, elas pegam seus computadores e começam a digitar a palavra, mandando mensagem para o Facebook, para o Instagram, mandando mensagem para o Twitter, para o WhatsApp. e quando ela acorda, ela percebe que ela escreveu algo que ela não deveria ter escrito. E agora fica difícil para voltar atrás, porque já escreveu, o Facebook já recebeu a informação do que foi escrito, e agora ali vai ser passado para frente o que você escreveu. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de você escrever alguma palavra nas redes sociais, até mesmo como dica, ou sei lá, qualquer coisa que você for escrever que se refere a alguém, você deve tomar muito cuidado, está certo? Olha, há poder na palavra. Existem muitas pessoas que estão escravos do que falam ou do que falam todo dia. Tem homens e mulheres que não conseguem segurar a língua. Existem pessoas que não conseguem segurar a boca. Ela fala, fala, fala demais. E por ela falar demais, ela às vezes responde o processo porque falou demais. Às vezes ele responde o processo porque ele falou demais. Então, meu amigo e meu amigo, vamos procurar nos vigiar, vamos procurar tomar cuidado com o que falamos, o que vai falar, o que vai escrever, o que vai escrever nas redes sociais. Então, vamos tomar muito cuidado, está certo? Você que fala bastante, cuidado. Você que fala pouco, cuidado também na hora que for falar. Porque às vezes você fala pouco, mas na hora que abre a boca você fala também. Você fala coisas que não é para falar. Então, meu amigo e meu amigo, está na hora de nós nos policiar o que falamos. Tá bom? Fica para vocês aí essa palavra. Que Deus vai abençoar a tua vida. Cuidado, cuidado. O que você vai falar daqui para frente. O que as pessoas estão pegando as suas palavras para depois acusar você. Elas ficam olhando de páginas a páginas de Facebook, olhando o que as pessoas escrevem, o que as pessoas colocam lá, para depois usar aquela palavra escrita para acusar você que escreveu. Então, tome cuidado. Fica com Deus. Um grande abração para vocês. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, dá o like abaixo desse vídeo. Tá certo? Fica com Deus. Até o próximo vídeo.